Foi apresentado nesta terça-feira em uma coletiva de imprensa na Prefeitura de Governador Vladares o planejamento de quatro obras de mobilidade urbana. A gente percebe nas imagens aí. Entre as obras está o novo viaduto da Avenida Minas Gerais. Acompanhe as novidades anunciadas para a cidade nessa reportagem aqui com o Ivan Duarte Balança. Foram anunciadas quatro obras de mobilidade urbana. São elas a passagem inferior na Avenida Tancredo Neves entre os bairros Esplanada, Santa Helena e Belvedere em que a previsão de entrega é no segundo semestre do ano que vem. O trânsito passará a trafegar por baixo da ferrovia. O viaduto da Avenida Minas Gerais em que a previsão é que as obras se iniciem no segundo semestre de 2024. O prazo para a finalização é até 2026. A estrutura deve contar com quatro pistas, sendo duas para cada sentido e também fazer a ligação entre as ruas Tupã e Antônio José de Almeida, na região central. Essa é a demanda do prefeito André. Ele falou assim, nós temos que resolver o problema. O mergulhão é um problema de mobilidade que estrangula a avenida, né? O trânsito fica estrangulado ali em todos os momentos. Na área do roxo é engarrafamento para todo lado. E o outro problema que são quando vem as chuvas fortes, mesmo com o trabalho incersante da Secretaria de Obra, onde que buscou eliminar as cheias e eliminou grande parte. Mas agora nós vamos pôr um fim nisso. A pedido do prefeito André, essa foi a obra que nós mais solicitamos à Vale de fazer o viaduto que acaba de vez esse problema com a enchente do mergulhão e o estrangulamento do trânsito. Já no bairro Capim, a obra do viaduto deve começar em 2025 e ser entregue no ano seguinte. O objetivo é fazer a ligação entre a Avenida Moacir Paleta e a Rua Soldado Edson Veloso. O viaduto de Ilha Brava tem expectativa de receber uma pista em cada sentido. A função será conectar a BR-381 à referida comunidade. Essa é a última obra a ser concluída, com prazo até 2027. Muros de proteção também serão edificados nesses locais. Esse é o pacote de obra que vai, que o mais importante é o que o prefeito André fala, que é captar investimentos de terceiros para investir na cidade. Então, essa captação vai trazer emprego e renda para a cidade e o desenvolvimento a todo momento. A expectativa é que sejam geradas 500 novas vagas de emprego para a cidade. Segundo o gerente-geral de obras da Vale, a prioridade será de contratação de pessoal local, ou seja, de cidadãos que morem em Governador Valadares. Entre as principais profissões estão pedreiro, carpinteiro, operador de máquina, ajudante e armador. Referência local. Toda a mão de obra possível dentro do município de Governador. Todas as obras têm início e fim. Então, tem umas que estão mais adiantadas, como o exemplo da Tancredo Neves. A Minas Gerais a gente inicia no primeiro trimestre do ano que vem e, consequentemente, o Capim e a Brava. Com relação à fiscalização, o prefeito André Merlo garantiu que, como todos os recursos financeiros terão origem na iniciativa privada, não há risco das obras ficarem sem conclusão. Se fosse obra pública, a gente teria essa preocupação, mas como vem da iniciativa privada, que é a Vale, a agilidade é outra. Todo mundo sabe disso, inclusive eu reclamo muito da burocracia das obras públicas, né? Mas como a obra é toda por conta da Vale do Rio Doce, nós vamos fiscalizar, vamos estar junto com a Vale, né? Mas quem vai realmente realizar a obra é a Vale. Então, tem início, meio e fim, as obras já começaram. Ano que vem já começa o viaduto da Minas Gerais. Nessa semana já começa a sondagem, né? Vai até atrapalhar o trânsito um pouco. A gente pede paciência porque é para entregas estruturantes para Valadares. Ah, tomara que... Eu comentei sobre isso ontem no Ao Vivo do Ivan, né? Tomara que essas obras venham para ajudar a gente a dar... Chamar mobilidade urbana já não é à toa, mobilidade urbana, né? Para a gente ter essa facilidade de deslocamento, né? A cidade tem um número muito grande de veículos. Muita gente de outras cidades vizinhas vem aqui, compra no comércio da cidade. Então, a gente precisa realmente dessa mobilidade, né?